Oi gente, beleza? Olha só, eu sei que todo mundo deve estar cansado, segunda-feira, né? Graças a Deus, 5h30 eu tô indo embora pra casa, uh, uh E queria falar com vocês uma coisa rapidinho, vou tentar ser rapidinho, tenho mais ou menos uns 20 minutos até eu chegar em casa Então vou tentar falar com vocês um pouquinho, rapidinho Ah, o assunto é imigrante inteligente Porque o que tem de imigrante tapado por aqui não tá brinquedo não Ô gente, as coisas estão tão injuadas entre a comunidade Que não tá dando nem graça mais, sabe? Por exemplo, esses bazares, esses grupos brasileiros Você entra, parece mais um muro de lamentação do que um bazar de ajuda Ou uma coisa pra você falar do seu negócio, pra você oferecer os seus serviços, né? Pra você pedir serviço, essas coisas assim Por exemplo, se você tá disponível, beleza, gente, eu tô disponível pra trabalhar Quem quiser, tô aí, ou eu tô vendendo isso ou aquilo Ou eu tô precisando de comprar isso ou aquilo Mas ultimamente é só, ó Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda naquilo ou Tô precisando de fazer vaquinha, tô precisando de dinheiro pra tirar não sei quem da cadeia Emigração tá pegando todo mundo Aí beleza Aí lá vai os brasileiros Aí se você não ajudar, você é ruim, né? Se você não ajudar, aí você não tem coração Ai, pobre, não Tá difícil de lidar com vocês, viu? Tá difícil Aí eu fico pensando Ô gente A imigração tá pegando pra danar, né? É verdade, tá mesmo Mas a imigração tá pegando pra danar A polícia vai te parar O povo que a polícia tá parando e que tá indo preso Na maioria do caso E olha bem, vocês Vê bem Eu tô dizendo na maioria dos casos, tá? Eu não tô dizendo todos os casos, não Tá? E vocês aí com o cotovelo doído Para de palhaçada que eu não tô generalizando, não E se vocês acharem que eu tô generalizando Problema de vocês Mas a maioria dos casos Ela As pessoas que estão sendo levadas pela imigração São pessoas que têm problema na corte já São pessoas que Vieram Vieram, passaram pela imigração A imigração deixou passar Aí o que acontece? Na maioria Que a imigração deixa passar A pessoa A imigração marca Nenhuma data pra você se apresentar lá Aí a pessoa que chegou morrendo de medo Mal orientado, né? Não comparece na corte Aí você não comparece na corte O que é que vai acontecer com você? Você vai ser procurado pela imigração Você vai ser procurado E eventualmente A imigração pode até não ir na sua casa te buscar Mas eventualmente eles vão te pegar Certo? Eles vão te pegar Eventualmente você sabe que você vai ser pego Se você teve corte E você não compareceu Corte de imigração E você não compareceu Você vai ser pego Cedo ou tarde Tem gente que demora 10 anos Tem gente que demora 15 anos Mas vai ser pego Então o que eu penso? Eu penso o seguinte Poxa Você tá aqui há 10 anos Você foi pego pela corte Pela imigração Aí você tem corte lá Aí você tem Com 10 anos você tem família Você tem esposa Filho e tudo Beleza Aí Eu vejo lá no bazar Fulano era ótimo Fulano é ótima pessoa Pai de família Vamos ajudar o fulano Sai da cadeia O fulano era ótimo Pai de família e tudo Mas é burro pra caraca Não porque foi pego pela imigração Porque infelizmente Isso não tá na mão da gente Mas por quê? Pela lá Você tá aqui há 10 anos E você não tem dinheiro guardado Pra esse tipo de coisa? Pra esse tipo de emergência? Ha! Eu, hein? Gente Vocês que chegaram Tiveram corte Não compareceram Porque olha bem Se você chegou Você teve corte Busca um advogado Em vez de você ficar Mandando todo o seu dinheiro Pro Brasil Busca um advogado Um bom advogado Porque também O que tem de advogado Meia tigela por aí Não é brinquedo Mas busca um advogado De preferência Não brasileiro Porque o que tem de brasileiro Ferrando brasileiro Não tá no gibi Né? Busca um advogado Que saiba o que tá falando E Procura acertar a sua situação Porque se você Foi pego Você vai se mandando embora Se você ficar Você vai se mandando embora Cedo ou tarde Então procura um advogado Aí beleza Você não procurou advogado Dez anos se passaram Dez anos Gente Dez anos É tempo pra Danar Você começa a trabalhar Digamos que você se estabiliza Que com Seis, sete meses Você já tá mais ou menos Estabilizado Né? Você já tem um trabalho Direitinho Você já tá ganhando Um dinheirinho Já tá sobrando um dinheirinho Né? Você não vai ficar rico Não Mas vai sobrar um dinheirinho O que que você faz? Pega 50 dólares por semana Não tem 50 não Pega 20 por semana Guarda 20 dólares por semana Gente Se vocês guardarem 20 dólares por semana No final do ano Vocês vão ter 1.400 dólares Mais ou menos Nem guardadinho por ano Se você tiver 1.400 dólares guardado por ano Em 10 anos Quanto de dinheiro que você não tem? Aí você faz esse fundo Como se fosse fundo para imigração Porque eventualmente você vai ser pego Aí mesmo pra quem não vai ser pego Mesmo pra quem não tem Assim Que não tem corte e tal Mesmo pra quem ficou Veio com visto E ficou ilegal Faz um fundo para isso Sabe por quê? Porque quando você Se Deus preparar De você se aplicar A sua multa vai ser grande Você vai ter que pedir perdão Essas coisas todas Só um pedido de perdão Tá custando Advogado, né? Não tô falando A taxa do advogado Pra aplicar pra você É mais ou menos 4.000 dólares A taxa da imigração É uns 900 E por aí, né? Então, gente Aí você não tem o dinheiro Pra aplicar Você não tem o dinheiro Aí você tem que ficar pedindo ajuda Ao outro Ai, gente Isso é coisa chata A gente aqui tá trabalhando A gente aqui não tá Ganhando dinheiro na árvore Nem tem ninguém rodando Bolsinha, não É eu, hein? Coisa chata Aprende a ser inteligente Deus dá condição, gente Usa o tic-tac de vocês Usa o cérebro Eu, hein? Olha bem Se você guardasse Se essa pessoa que tá com 10 anos aqui Foi pego pela imigração Aí tá precisando de ajuda Pedindo ajuda nos bazares Se você estivesse guardando 20 dólares no mínimo Por semana Pelo amor de Deus, gente Se você não tiver fazendo 20 dólares Pra você guardar Vai embora pro Brasil, Praga Vai embora Porque se você não tá guardando Não tá sobrando dinheiro Pra você guardar 20 dólares Toda semana Ai, filho Não sei O que você tá fazendo aqui Não Guarda o seu dinheiro Aí você tem um pouquinho a mais Guarda um pouquinho a mais Eu guardaria 50 Toda semana Guarda 50 Porque quando chegar A sua possibilidade Quando chegar A sua vez De aplicar Você vai ter o dinheiro Pra pagar a advogada Você não vai precisar De ficar pedindo a advogada Pra você fazer Fazer pagamentos Você não vai precisar De ficar Pedindo dinheiro emprestado E assim E foi simples De você guardar esse dinheiro Simples Um passo assim Super simples Porque você gasta Muito mais com isso E cada vez que vocês Vão nas lojinhas Vocês gastam muito mais Por que não Guardar um dinheiro Pra uma hora dessas Eu não entendo Eu não entendo A mentalidade de gente Sabe por quê? Ah, depois é só pedir ajuda Que o povo ajuda Não, gente O povo não ajuda não O povo tá com o saco cheio Aí eu tô lendo Lendo alguns pedidos De ajuda E lendo os comentários Assim Aí eu fico pensando Aí o nego vai lá E só coloca Pra chamar atenção Eu entendo, né? Que é pra chamar atenção Pro posto Mas a vontade Que 90% tem Dos que comentam A vontade deles É comentar Vá pra puta Que te pariu Chega de ficar mamando Chega de ficar Pedindo esmola Porque aí você pedir esmola Você sair do Brasil Pra vir pedir esmola Nos Estados Unidos Se você pedir esmola Não tem outro nome Não, tem Não tem A diferença é que você Não tá na rua Com a canequinha na mão Mas você tá no Facebook Pedindo esmola pros outros Você sair do Brasil Pra vir pedir Depois de 10 anos Nos Estados Unidos Você pedir esmola? Ah, filho Não, 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 não Isso é burrice Não tem outro nome, não É burrice Uso o cérebro de vocês Guardo o dinheiro Né? Guardo o dinheiro Guarda Não guarda 10 dólares Não, 10 dólares Vai fazer diferença não Tá? Começa de 20 pra cima Eu, a minha sugestão É 50 dólares toda semana Com 50 dólares toda semana Sabe o que você faz? Se você não confia No sistema bancário Que eu não confiaria Se eu não tivesse documento Eu não confiaria No sistema bancário Porque quando você for pego Tudo que tiver no banco Se você não tiver Por exemplo Se você é casado E não tiver no nome Da sua esposa A imigração Vai ficar com ela Então Você não deixa no banco Eu não deixaria Sabe o que eu faria? Eu compraria um cofre Pra minha casa Eu tenho um cofre Graças a Deus Compre um cofre Bem pesado Não compra esses cofres Pequenininhos Que você carrega Não porque O povo saber Que você tem dinheiro Dentro de casa Eles entram na sua casa E carregam o seu cofre Compre um cofre Bem grandão Bem pesado É um investimento Compre um cofre E vai botando Bota dentro de um envelope E sela aquele envelope Sabe? Aí o que você faz Quando você vê Que já tem bastante Nota de 50 Você vai lá e troca Ou então você vai Botando dentro do envelope E vai selando o envelope E esquece daquele dinheiro Aquele dinheiro Não é emergência Não é dinheiro Pra você consertar o carro Quando o carro quebrar Não é dinheiro Pra pagar aluguel Quando o aluguel atrasar Não É dinheiro Que você não sabe Que você tem É um dinheiro Que você não sabe Que sabe? É um dinheiro Que você não vai tocar nele É um dinheiro Que você vai orar Pra não tocar nele Porque se você tocar nele É porque você foi pego Pela imigração Porque aí quando você For pego pela imigração Porque você sabe Que você vai ser Você, a sua família Não precisa de ficar Se humilhando Nesses vazares Pedindo ajuda Entendeu? E a sua família Não vai precisar De ficar passando vergonha Escutando besteira De ninguém Que não é besteira Porque o que eu tô falando aqui Vocês aí podem até Ficar com o cotovelo doído Mas se você Analisar E se você tiver um pouquinho Se você tiver 2% De bom senso Dentro do seu cérebro Você vai ver Que eu tô certa Você vai ver Que é chato Ficar pedindo ajuda Pros outros Principalmente Depois de muito tempo De América Que terminou de chegar É diferente Terminou de chegar A pessoa não tá Assim, né Muito Ainda não deu tempo De você acertar seu pé Mas você tá com 10 anos De América 10 pra lá Foi pego pela imigração Porque teve carta de deportação Não compareceu na corte Por falta de informação E não tem um dinheiro guardado Ah, e não Não dou conta disso não Não dou mesmo Mas é uma coisa chata Chata Porque vocês achar Que quem tá aqui Fulano pode ajudar Fulano pode ajudar Fulano pode ajudar Deixa eu botar lá Que Deus vai tocar no coração Deus vai fazer uma obra Deus provê Sim, verdade Deus provê Eu creio nisso Só que Pelo amor de Deus Vamos usar o consenso também Gente Deus provê a inteligência também Vocês já pensaram nisso? Já pensaram em orar E pedir a Deus a inteligência? Porque pelo amor de Deus Gente O mínimo que uma pessoa faz aqui É 500 dólares por semana O mínimo Se você tá fazendo 500 dólares por semana E você não pode Tirar 50 Pra guardar Fim Tem alguma coisa errada Com as suas finanças Você tá dando pé Um passo maior Do que a sua perna Ou você tá dando Um passo maior Do que a sua perna Ou então você tá Tentando mostrar pros outros Que você tem O que você não tem É eu, hein Deixa de ser besta Deixa de ser besta Aprende a usar o tic-tac Um pouquinho Entendeu? E guarda seu dinheiro Pra quando a necessidade aparecer Você ter o dinheiro lá Agora para de ficar Pedindo esmola Nesses grupos Porque vocês estão deixando Os grupos chatos Os grupos São bacanas Os grupos São beleza Eu encontrei muita gente De boa Nesses grupos Gente Encontrei a menina Dos queijos Encontrei a menina Que me vende Produto de cabelo Encontrei a outra Que me vende Produto de pele Nossa Encontrei gente super bacana Encontro tanta gente Que tem Sabe Que tem dor Mas aí Vocês ficam Nessa pedição Desmola Que não dá nem gosto Mais de entrar Nesses grupos De vocês não Ah Eu, hein Pó parar com essa palhaçada Aprende a usar o tic-tac Viu? Ah Coisa chata Pronto Falei Gente É isso Se vocês concordam Bem Se vocês não concordam Amém Mas eu sei Eu tenho certeza Que quem tem um pouquinho De bom senso Vai concordar comigo E quem não concordar Comigo também Não faz diferença não Amanhã vai fazer dois dias Tá Vocês fiquem com Deus Que Deus dê uma semana Abençoada pra vocês